Me leva onde eu quero ir, se quiser também pode vir Escuta meu coração, me lembra que eu vou passar na bunda de paixão Epa, sudovi, pra cego ver, esse short vai virar de acontecer Epa, sudovi, pra cego ver, esse rex vai virar de acontecer Epa, sudovi, pra cego ver, esse rex vai virar de acontecer Epa, sudovi, pra cego ver, esse short vai virar de acontecer